Oi, eu sou Cristina, eu tenho baixa visão, tenho retinose pigmentar, moro em Natal e tenho um percentual mínimo de visão, menos de 10%. Eu vou apresentar aqui uma airfryer britânia, onde ela não tem acessibilidade. O que acontece? Ela começa de 80 graus, vai até 160, só que ela não tem nada que indique, o botão é totalmente sem indicação, aqui em cima que poderia ter pelo menos os riscos onde viesse uma identificação, pelo menos a gente memorizava que iria aumentando. E aqui vai de 5 minutos a 30 minutos, onde também não tem nenhuma indicação. Então eu gostaria de sugerir para a Britânia que ela tornasse um produto mais acessível para nós de eficientes visuais. E fica aí o recado, porque nós somos consumidores iguais aos outros, pagamos o mesmo preço e gostaríamos de ter o mesmo direito. Hashtag segue o consumidor.